fez o PC Control, mano, uma dica pra PC Control, tá? eu acho que eu já falei isso na minha live eu acho que eu já falei isso na minha live lá do PC Control se você não assistiu, assiste lá, vale a pena mas o que é PC Control? é você sempre travar o cara, tá ligado? igual ele fez aqui, ó, com o maluco, ó ele botou o cone, aí o cara ia fugir e ele conseguiu travar o cara esse é PC Control, esse é o controle das peças então uma dica pra você sempre botar o cone é o seguinte sempre quando você vê rampa, mano viu rampa, bota o cone viu rampa, bota o cone o cara botou rampa, bota o cone tu viu rampa na tua frente, bota o cone, entendeu? tem que ter esse costume assim, tu vê rampa, aperta o cone entendeu? aí você vai conseguir travar o cara sempre quando você vê uma rampa, qualquer rampa que seja bota o cone, ah, mas não tem rampa então não bota o cone, bota, sei lá, outra coisa ou pode até botar o cone também, tá? mas tipo assim, viu rampa, bota o cone isso vai te ajudar no PC Control, tá? pra você lembrar de botar sempre o cone que tem muitas vezes que esquece ah, eu sei o PC Control, mas na hora da faixa eu esqueço de botar o cone então tipo, bota isso na tua mente sim viu rampa, bota o cone viu rampa então essa é uma dica boa também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau